Eu Vim Falar Eu Vim Falar Que Eu Também Sofri E Quantas Vezes Me Desesperei Foi Grande A Dor Que Eu Senti E Desde Então Eu Me Toquei Que Sem Amor, Sem Ilusão A Minha Vida É Em Vão Isso É Morrer Eu Sei Que Parte Do Que Eu Passei Foi Culpa Minha Porque Eu Deixei Que Outro Alguém Me Dominasse Assim Sei Que Preciso Cuidar Mais De Mim Tá Complicado Esquecer Teu Sorriso O Sentimento, A Paixão Que Ficou Serão Pra Sempre Os Mesmos Encantos Mas No Momento Eu Desejo Outro Amor Eu Vim Falar Que Eu Também Sofri E Muitas Vezes Me Desesperei Foi Grande A Dor Que Eu Senti E Desde Então E Desde Então Eu Me Toquei Que Sem Amor Sem Ilusão A Minha Vida É Em Vão Isso É Morrer Eu Sei Que Parte Do Que Eu Passei Foi Culpa Minha Porque Eu Deixei Que Outro Alguém Me Dominasse Assim Sei Que Preciso Cuidar Mais De Mim Tá Complicado Esquecer Teu Sorriso O Sentimento O Sentimento A Paixão Que Ficou Serão Pra Sempre Os Mesmos Encantos Mas No Momento Eu Desejo Outro Amor Tá Complicado Esquecer Teu Sorriso O Sentimento A Paixão A Paixão Que Ficou Serão Pra Sempre Os Mesmos Encantos Mas No Momento Eu Desejo Outro Amor Nesse Momento Eu Desejo Outro Amor Nesse Momento Eu Desejo Outro Amor Eu Quero Ser Pra Você A Alegria De Uma Chegada Clarão Trazendo O Dia Iluminando A Sacada Eu Quero Ser Pra Você Eu Quero Ser Pra Você A Confiança O Que Te Faz Te Faz Sonhar Todo Dia Sabendo Que Pode Mais Eu Quero Ser Ao Teu Lado Encontro Inesperado Arrepio De Um Beijo Bom Eu Quero Ser Tua Paz A Melodia Capaz De Fazer Você Dançar Eu Quero Ser Pra Você Eu Quero Ser Pra Você A Lua Iluminando O Sol Quero Acordar Todo Dia Pra Te Fazer Todo Meu Amor Eu Quero Ser Pra Você Eu Quero Ser Eu Quero Ser Pra Você Eu Quero Ser Pra Você A Alegria De Uma Chegada Clarão Clarão Trazendo O Dia Clarão Trazendo O Dia Clarão Trazendo O Dia Iluminando A Sacada Eu Quero Ser Pra Você Eu Quero Ser Pra Você A Confiança O Que Te Faz Te Faz Sonhar Todo Dia Sabendo Que Pode Mais E Mais E Mais E Mais Eu Quero Ser Ao Teu Lado Encontro Inesperado O Arrepio De Um Beijo Eu Quero Ser Tua Paz Eu Quero Ser Tua Paz A Melodia Capaz De Fazer Você Dançar Eu Quero Ser Pra Você A Lua Iluminando O Sol Quero Acordar Todo Dia Pra Te Fazer Todo Meu Amor Eu Quero Ser Pra Você Pra Sons Abertos A Te Envolver E A Cada Novo Sorriso Teu Serei Feliz Por Amar Você Serei Feliz Por Amar Você Serei Vivo Pra Você Se Eu Vivo Pra Você Se Eu Canto Pra Você Pra Você Eu Quero Ser Pra Você Eu Quero Ser Pra Você A Lua Iluminando O Sol Quero Acordar Todo Dia Pra Te Fazer Todo Meu Amor Eu Quero Ser Pra Você Pra Sons Abertos A Te Envolver E A Cada Novo Sorriso Teu Serei Feliz Por Amar Você Eu Quero Ser Pra Você Eu Quero Ser Pra Você Eu Quero Ser Pra Você Pra Você Pra Você